e a alimentação tudo que você for fazer aí com o cachorro utiliza ração só duas horas ali de alimentação hoje a dica vai ter como forçar o cachorro pelo level 4 entendeu tem muita gente está reclamando não está conseguindo forçar o level 4 tá bom então hoje a gente vai mostrar certinho tá você que tiver chegando aí já deixa o likezão aí para fortalecer tá vamos entrar aqui na base agora galera esse cachorro ele é da feira ou do pato pai tá esse cachorro que vem level 3 aí ó aí você vai forçar ele vira o level 4 vou abrir aqui agora vou mostrar aqui ó coloquei ração tá joga ração aqui beleza alimentação também e eu vou abrir o cachorro olha aí ó o nome dele tá ladrão olha só galera é meu 3 ó vou abrir ele tem o level 3 tá vendo ó o level 3 e olha as habilidades aí que ele veio tá para forçar esse cachorro vir level 3 galera você quer é guardar outros cachorros de preferência de level 2 level 3 tá você vai abrir vai achar uma sequência vai procurar uma sequência vai abrindo esse cachorro aqui e vai ver qual quando você abrir ele vai fazer esse aqui ele se transformar em level 4 e depois você utiliza os de level 1 para trocando as habilidades tá vou mostrar aqui nessa live mesmo agora tá que eu vou fazer aqui agora vou fechar o jogo completamente eu vou realizar a colagem de pasta tá ele veio o level 3 tá vou fazer a colagem de pasta ou você pode estar desligando é quer dizer é desinstalando instala do jogo eu para quem joga iPhone aí tá e ou limpando dados para que não para quem gosta de limpar dados aí beleza agora eu vou abrir o jogo novamente e vamos abrir outro cachorro de preferência que eu falei de level 2 level 3 e level 1 também funciona porém é um pouco mais difícil de acontecer tá beleza ao canal anime eu sou novo aqui do seu canal você poderia me ajudar como que eu ganho moeda grátis pode me mostrar você pode me dar alguma moeda grátis mas a grátis não tem como não cara a única coisa que tem de como você ganhar moeda grátis assim digamos grátis é ativando VIP né comprando qualquer coisa no jogo caixa de 2,99 aí você tem sete dias de VIP aí você vai lá na roleta e pode ter sorte aí de ganhar né uma moedas lá ou corj eu tô atrás desse cachorro vou começar tirar um pouco o foco do rottweiler e buscar um corj com moeda né ele drop uma moedinha aí por dia aí com bug dá para você pegar oito moedas com esse cachorro um corj esse aqui ó ele tem que ver level 4 e habilidade de moedas beleza então a gente abriu ele não veio level 4 tá galera eu level 3 que que a gente vai fazer ok vamos abrir outro cachorro tá pode ser de level 1 level 2 level 3 para lembrar preferência level 2 para level 3 tá abrir esse daqui ó ó esse aqui ele veio level 3 tá as habilidades que que veio para esse cachorro aqui veio para esse né galera e agora a gente vai abrir esse daqui ó ó peraí ó veio level 3 de novo tá vendo ó level 3 de novo não me mudou as habilidades ó eu lutador 200 e astúcia 1 vamos fazer o seguinte fechar o jogo completamente de novo e realizar aí a colagem de pasta pode ver que ele veio level 3 ele tava level 2 ó então tá ótimo esse aqui por isso que eu tô usando esse cachorro aqui ó e realizar aí a colagem de pasta mais uma vez vamos abrir outro cachorro tá aí você vai achando uma ordem beleza pode vir com um cachorro pode vir com dois três dez vinte cinquenta né olha meu Deus tem a tela na Rússia e China conta o que não acaba com o mundo eu monta minha TV né Lucas sai do tapa com o like aqui ficou no em 68 né meu Deus olha é quase chegando nos setenta tá para lá o Jonas não tem como pegar moedas de graça tem um punk com cão da sorte habilidade decorde dá oito moedas por dia mas é só isso né o Daniel Daniel Menezes beleza Daniel jogando na área aí ó também na beleza ó então de novo mas entrar aqui na base tá aqui atrás e vamos criar dois cachorros agora beleza olha aí chegamos aqui na casinha do cachorro e olha lá tá level 2 level 2 querendo ou não eles estão olhos vai vir level 3 perfeito tá depois eu cruzo ele para esse aqui é o que eu tô cruzando level 1 até o level 2 por isso que eles estão assim entendeu e os que a gente ganhou do evento aí que ele ganhou uns né tá aí eu vou abrir esse agora abrir esse mais um a gente abre um abrir dois agora recebeu o level 2 ó o level 2 lutador e agora a gente vai abrir esse daqui ó beleza vamos achar a sequência aí ó ó lá continuou vindo level 3 o que que veio agora lutador e camaradagem 1 e level 3 né beleza que que ele vai fazer de novo tá prestando atenção que que ele vai fazer agora comenta aí vai fechar o jogo completamente né galera e realizar aí a colagem de pasta tá mais uma vez esse procedimento aquele é constante e beleza lá então ó ó aí pode ou para uma dúvida não se falar titiar o quarto jogou banho que brava vale a pena né cara, pode sim como consegue a turbina da empilhadeira da central, turbina da empilhadeira é o lá é só na na quarta caixa, é o pior que vem na caixa da empilhadeira, o que você tem que fazer? tem que fazer a muralha no level 4 fazer a muralha no level 4 e foi o que eu tive que fazer transformar a muralha no level 4 e depois fazer a bancada e produzir ela antigamente tinha um bug lá da empilhadeira né, facilitou muito evidente quem pode pegar esse de banquiseira né tem que ter muita paciência pra conseguir um amigo de verdade né meu Deus se você quiser um botijão pra montar o bunker sim né, pois é Dark hoje eu tava lembrando do bug de multiplicação das invasões, não consegui aproveitar porque eu tinha recém começado a jogar quem jogava aproveitou demais né, agora vamos lá de novo tá galera, açãozinha açãozinha tá aqui, tá alimentação pro cachorro também e agora vamos abrir, ó, esse cachorrinho vamos lá abrir ele é o level 3 esse aqui ele veio o level 2 tá e esse daqui, vamos ver veio o level 3 beleza e agora vamos abrir o nosso cachorro aí é, Rottweiler tá galera forcei, ele vim vira o level 4 resiliente com amigo de verdade não consegue pegar amigo de verdade não consegue pegar amigo de verdade eu não acredito depois dessa ainda você não consegue pegar amigo de verdade vou até tomar uma aguinha aqui ó é galera não não funciona olha aí galera forcei o menino a vira da level 4 e ainda veio com amigo de verdade só que a saliência dele é só 60% tá galera mas pô né além de forçar ainda veio amigo de verdade quem ficaria com esse cachorro galera eu não vou ficar tá só que eu vou caçar outra sequência esse cachorro aqui dá pra forçar ele vir o level 3 ele veio o level 2 né eu posso tá vendo outra sequência aí ó vamos lá vamos tentar mais uma tentar mais uma tem como conseguir também o líder 5 é deixa eu ver se vem algum desses cachorros eu vou abrir todos eu tava abrindo aqui eu vi que ó líder 3 tá deixa eu ver líder 5 olha aí ó já consigo o líder 5 tá depois eu vou ver se eu continuo aí é que agora eu preciso da sequência dele tá eu achei a sequência já era faço autosave o que eu vou continuar fazendo aqui vou ver se eu acho outra vou ver se eu abro deixa eu ver esse cachorro ele veio o level 2 vou ver se eu abro esse cachorro se ele vir o level 3 vai roubar deixa eu já testar outro então esse aqui ele tá vindo o level 2 tá vindo o level 2 então Lili agora vamos vamos usar os testes tá vamos continuar aí pra ficar bem fixado na sua mente tá galera vamos lá vou falar a pasta mais uma vez com 3 cachorros apenas tem gente que gasta 20 30 tem gente que tá 1 ano já tentando fazer isso aí ó 3 cachorros apenas conseguir forçar o cachorro é vir o level 4 e com um amigo de verdade entendeu olha Lili beleza Lili melhorou tá só sucesso agora Dark acabei de matar o boto a 2 laboratório agora só falta uma pecinha laranja é quero fazer um amigo de verdade pra fazer missão né ó meu Deus é deu sorte né Dark foi rápido tive que fazer 19 vezes pra dar certo 4 horas quando eu passo entendeu tá vendo precisa de paciência né e de sorte olha que coisa boa beleza galera agora vamos entrar aqui de novo e vamos tentar outra sequência agora pra ver se vai funcionar da mesma forma tá e aí mano já mereceu aquele likezão da hora não se esqueça tá deixar o likezão aí ó bonito meu strike meu strike tá sumindo galera meu strike tá sumindo falta apenas um dia dois dias legal agora vamos lá de novo o que que a gente fez a gente achou essa sequência né vou abrir esse cachorro forçou ele vir level 3 e vamos ver esse daqui viu level 2 agora vamos abrir esse tá viu level 3 e vamos abrir esse perfeito já achei uma outra sequência sem precisar tá utilizando o meu hotbinder de level 2 que não tava vindo o que não veio o level 3 então eu não vou perder ele depois eu forço que nem esse veio ele de level 2 pro level 3 depois eu utilizo esse e aí se a gente vai forçando ó uns vindo level 4 tá outros level 2 vindo level 3 vamos ver se ele vai vir level 3 olha aí ó olha aí olha aí olha aí olha aí galera olha aí galera entendeu olha aí ó cara eu vou falar de novo né é que é legal entendeu quando dá certo as coisas aí né eu forcei o cachorro level 2 ó forcei os dois hotbinder level 2 e level 3 e level 3 forcei o level 3 e o level 4 ai mano agora eu vou agora eu vou pegar o líder 5 pera aí ó o que eu vou fazer agora última colagem de pasta pronto já achei a sequência perfeita pra mim aqui foi a sequência perfeita que eu já encontrei agora eu vou abrir esse cachorro de level 2 vou forçar ele vir level 3 bom esse daqui como ele não tá vindo level 3 não abro ele vou abrir esse e eu posso continuar tentando aqui tá às vezes um cachorro só se eu continuar tentando às vezes abrir num cachorro só mas aqui já tá muito bom 3 eu não vou nem reclamar tá bom tá bom ainda forcei tá bom desse jeito assim vou continuar não tá bom é muito complicado já tá fácil entendeu deixa assim aí galera eu vou fechar o jogo mais uma vez tá e agora eu vou fazer o auto save beleza agora vamos salvar o que a gente fez aqui agora tá vou ocultar aqui a tela mais uma vez fechar o jogo completamente e realizar a colagem de pasta galera essa foi a sensação do momento tá bom beleza vamos lá abre o jogo novamente aqui ó essa foi a sensação do momento ele manda eu tô bem eu tô bem e teu 74 likes ó bora chegar nos 80 então galera quem não deixou o like aí bora deixar o like eu não tô entendendo cara sai fogo de artifício quando você deixa o like sério cara dá o like pra você ventoso ou não comenta aí se sai o fogo de artifício até quando você se inscreve aí que explode pux 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 eu já abri 22 cachorros level 1 e até agora nada acho que vou ter que subir eles pra level 2 exatamente que nem eu falei sério cara pra vir o pra você forçar é bom você tá utilizando o cachorro de level 2 level 3 tá e os de level 1 pra tá mudando a habilidade pra mim só falta amigo de verdade a tv é melhorado nossa só falta isso ó hoje alguém lá nos grupos é mano na hora que eu ia mandar eu ia mandar lá uma figurinha qual que foi o grupo eu ia mandar aí eu fui entrei aqui fui fazer os negócios aí eu perdi qual que foi o grupo pegou é um dano 40 esse daí não é ó então hein galera agora vamos fazer o auto save tá a gente vai abrir esse beleza vamos abrir o este daqui certo e agora é isso abrimos os 3 que a gente sabe que agora ele vai vir o level 4 beleza agora o que que eu vou fazer vou sair do jogo ó sair aqui do jogo aqui ó do mapa quer dizer vou sair do mapa sair da minha base lá pra fora do mapa vou entrar no mapa novamente tá galera e se tudo deu certo ele vai vir o level 4 se não é só tentar e chorar e tentar uma nova combinação é o grupo 4 né foi o grupo 4 olha aí ó agora vamos ver se ele veio galera veio o level 4 veio o level salvamos aí então agora o nosso cachorro agora vamos mudar a habilidade dele beleza agora vamos mudar a habilidade dele então já já focou já era o principal agora a gente já encontrou beleza o que eu posso estar tentando aqui agora encontrando cadê aquele líder 5 depois eu vou pegar aquele líder 5 tá deixa eu fechar o jogo completamente aqui de novo e realizar mais uma colagem de pata a gente já confirmou então que ele ficou que ele fixou né no level no level 4 provavelmente aquele aquele rottweiler ali se eu for abrir ele ele vai roubar agora tá agora ele vai roubar a habilidade pra quem tava perguntando aí o que é roubar uma habilidade né galera é isso daí na hora que eu for abrir ele ele vai vir level 3 e vai roubar o level 4 do meu cachorro né galera beleza vamos esperar o jogo carregar aqui de novo agora vamos mudar a habilidade dele e preferência utilizar o cachorro de level 1 tá vou mostrar aqui o por qual por qual motivo tá a live vai ficar bem completa porque eu posso estar utilizando isso daqui depois pra estar fazendo um corte como vídeo né galera pra quem não acompanhou a live aí eu só quero seguir essa parte aqui da hora da live beleza vamos lá quem tiver dúvidas aí também deixa no chat tá segundo ano aí muito boa evento aí é muito bom ó agora pra mudar a gente focou transformou ele em level 4 já era transformamos ele em level 4 perfeito tá agora a gente vai utilizar aí cachorro de level 1 tá beleza level 1 ó level 1 beleza pra mudar a habilidade lá ó ó ó então perfeito vamos ver qual que vai ser as habilidades aí ó cautela paraguçado só faltou vir amigo de verdade então mudou tá vendo mudou aí as as habilidades agora vamos caçar um de level deixa eu ver qual que tá vindo esse tá vindo tá vindo level 1 também level 1 também esse daqui tá tudo level 1 esse aqui tá vindo level 2 subi esse aqui tá vindo level 2 evita tá utilizando evita não é evita evita tá utilizando cachorro de level 1 que vem pro level 2 só utiliza cachorro de level 1 pra mudar a habilidade entendeu evita tá utilizando agora cachorro de level 3 tá evita tá utilizando cachorro de level 3 também pra mudar as habilidades só utiliza aí agora o cachorro de level 1 tá que eu vou mostrar agora por qual motivo tá esse aqui ó as habilidades que veio aqui ó A verdade é que te fara guçado Utilizando esse daqui Vamos fechar o jogo completamente de novo Realizar a colagem de pasta mais uma vez Vai ficar bem completo aí galera Pra tirar todas as dúvidas aí Beleza Da forma eficiente Vamos abrir o jogo de novo O like é importante Deixa ele aí Pronto Feito a segunda vez Do Punker Bravo E chega no nível 190 do passe Se eu tivesse com o ponto em dobro Nossa é 13k de pontos Que ganhou lá É impressionante Os cachorros tem que estar cada um no seu slot Pode mudar se quiser De preferência deixa organizado Que nem eu estou fazendo Agora você quer dar uma de casquinha A casquinha que faz essas coisas Beleza Vou pegar o cachorro aqui Agora lá embaixo Mas não tem problema não Os meus de level 1 Tá lá embaixo Entendeu? Eu deixo assim pra ficar mais fácil Entendimento Mas pelo que eu vi Não me facilitou muito não Vamos virei Vamos descer Aí Carregou o mapa Agora vamos Qual que era o O cachorro É esse Cometa era rubi Vamos ver se ela vai vir Level 2 Ela veio o level 2 Tá Agora vamos ver Esse aqui Ele veio o level 4 Só que mudou Duas habilidades Entendeu? Porque não pode estar utilizando O cachorro de level 2 E de level 3 Pra poder estar mudando as habilidades Porque o negócio é o seguinte Você utilizando só cachorro de level 1 Ele vai mudar uma habilidade só Tá Eu já estava percebendo isso O Jota também percebeu isso Tá Falei pra casquinha A casquinha também percebeu isso Já vi a galera comentando sobre isso também Beleza? Entendeu? Então toda vez que você for Ó Vamos recapitular aqui então Você utiliza Cachorro de level 2 Cachorro de level 3 Tá Pra poder estar forstando O cachorro vira o level 4 Ele vai forçar O cachorro vira o level 4 Você veio o level 4 Não usa mais cachorro de level 2 E não usa mais cachorro de level 3 E não usa mais cachorro de level 1 Que tá vindo Que tá se transformando em level 2 Que foi esse o caso aqui Ele era level 1 Porém na hora que eu evoluí Ele virou level 2 Entendeu? De preferência Até renomeia Tá Renomeia level 1 Level 1 Level 2 Entendeu? Pra ficar mais fácil aí Pra você organizar Tá Então você Pra poder estar mudando as habilidades aí Só utiliza Marca aí os level 1 E agora evita esses aqui Deixa eles aí Parasitando né Comendo ração grátis aí ó Beleza? Eu tô com um monte aqui de level 3 Que eu peguei desse evento Isso aí tá Beleza? Por isso que eu tava utilizando eles também Então tá certo? Vamos fazer mais uma Mais uma mudança aqui agora Agora que eu já expliquei isso Beleza? Vamos lá Vamos refejar o jogo completamente aqui Mais uma vez E realizar aí a colagem de passo Tá? Tá legal galera? Tão entendendo aí bem? Vou ter mais alguma dúvida aí Fora da substituição de cachorros aí Da ordem Pablo É em celular Como eu faço esse bug? Né velho? Cara No celular já é mais complicado Porque o negócio é o seguinte No celular Você vai ter que Primeiro você vai ter que ir na mata de pinheiros Entendeu? Vai ter que ir na mata de pinheiros Aí você vai ter que pegar três frutinhas Entendeu? Vai ter que pegar três frutinhas Aí você vai É no lado Superior Superior É esquerdo É esquerdo né galera? Agora eu não lembro mano Me corrija um aí Me corrija aí O Jonas O Jonas tá ligado Né? É do lado esquerdo? Lá do No 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 Aí você vai Come as três frutinhas Levanta o braço do personagem E grita Shazam Mais alto Mais alto Alto mesmo Aí se você volta pra base E faz esse procedimento Aqui ó Vai funcionar Uma maravilha Tá que tá lá No celular é só dessa forma que funciona No celular é só assim Entendeu? Tá que tá lá Agora na calculadora já é um pouquinho Já é um pouquinho diferente Na calculadora Tá que tá lá Vamos pra cá Beleza Vamos colocar aqui agora A gente já viu a sequência Beleza É superior direito Não acredito É É É É esquerdo ou direito? Agora Agora Fique na dúvida Caso que eu falo Esquerdo E agora Superior direito Eu lembro que era superior Superior direito Fique na dúvida agora Vamos lá É Se não fosse lá no esquerdo Você vai no direito Pronto Beleza Olha aí ó Um E agora vamos evoluir mais um Tá galera Ó Beleza E agora vamos evoluir ele Não roubou E a habilidade mudou Lutador Caçador E bem alimentado Tá Qual que é o lutador? Tem Tem Vamos tentar mais uma vez Tentar mais uma vez Já que a gente tá mexendo com isso Garoto também O garoto ele veio a level 1 né Mais uma vez aí Tá A última vez aí Pra gente ver A gente já conseguiu amigo de verdade Ele veio bom Mas vai que venha agora um cachorro perfeito Né Vai que agora vem um cachorro perfeito Eita Olha aí Bolanguinho Tava lavando a louça E te ouviram falar de mim Né Bolanguinho Bolanguinho Ah cara Esquenta Mas eu achei Invertendo os papéis Tô fazendo aqui com 5 Rottweilers Todos em level 4 Só que eu não tô conseguindo Por essa Ah mano Você colocou 3 4 4 Rottweilers 5 Rottweilers Level 3 Eu vou Eu vou um de cada Mano Mas pode ser também Coloca tudo lá Olha o Rafael Beleza Rafael Tá muito bom Né Bolu Cadê que tá chegando aí? Sucesso Tá Vamos Vamos entrar aqui de novo Última tentativa Vou bem Tô tentando fazer esse martete aí dos cachorros Eu acho que o café tá forte Gire a casaquinha Bora Pablo Olha o cachorro perfeito Dark Né Eu quero tipo Cara Tem o de 40 de dano Esse que eu tenho Ah os perfeitos Eu digo assim Galera Os que tá com a habilidade Que vem com a habilidade No máximo Entendeu? Ó Você coloca aqui ó Os que vem a habilidade no máximo Por exemplo Eu ficar ó Se vier o lutador 300 Entendeu? Se vier o lutador 300 E o predador 5 Perfeito E amigo de verdade Entendeu? Se vier o lutador 300 Porque ele pode vir Em 100 Em 200 Se ele vier 300 Lutador 300 Tá E líder 5 E amigo de verdade Perfeito Tá Se vier o lutador 300 Com fara aguçada E amigo de verdade Perfeito Agora Agora deixa eu ver aqui ó Se vier o O O O saliente 100% Né galera E E líder 5 Perfeito Entendeu? Agora se vier o trabalhador E E a tússia Ô cão ruim do caramba Não quero não Entendeu? Quero não É isso Mas aí tem os perfeitos Com mais dano Né De 40 de dano Entendeu? Aí você pode estar Escolhendo um deles aí Vamos lá então Galera Deixa eu pegar esse daqui ó Escolhendo esse É o Cometa E agora o garoto Bora garoto Vamos ver aí Se vai vir um perfeito Agora Achou o perfeito É Já não veio Já não veio Ixi Que é isso Tá Beleza? Então é isso galera O banho dos cachorros Ficaram com alguma dúvida Deixem aí nos comentários Finalizei Aqui agora Beleza? Agora o que eu vou ficar fazendo Eu vou ficar Vou continuar fazendo isso aqui Entendeu? Vou abrir nos cachorros De level 1 Tá? Pra Tá vendo aí As habilidades que vai aparecer Do cachorro Beleza? Quando vier um cachorro bom Tá? Eu fico Com esse cachorro Eu vou ficar fazendo isso aqui Eu vou ficar fazendo isso aqui